Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos lá galera, vamos que vamos na parada fazer mais uma way to top 500 aqui no Bang E tá foda viu, se a gente perder essa daqui a gente vai perder ponto para caralho maluco A gente tá em losing spree, vocês viram que no vídeo anterior a gente perdeu quase 40 se não me engano, normalmente não perde isso tudo Então o bagulho tá embaçado, embaçado pra nós galera, não tá muito certo não Vamos lá, nossa comp tá, tá boa, tá boa comp, simetra, power, ó quem tá lá do outro lado, tava dando rage na partida anterior, é bizarro Caralho, ela é louca, mata, que é da onde? Ah Não quero ser loucado não Nossa, olha a vida Ah, seja tão louco, não se esqueça de fazer isso. Ela está dormindo. Ela está gerando um aluno. É realmente... Botei a cura ali de proposta pra ela. Ah... 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 Fiquei no ponto. Pouca vida. Ah... Eu tenho você em meu céus. Nossa, eu não precisava. Nem precisava disso. Porra, eu estou reútil ator, mas eu pego rapidinho. Eu tenho uma pegadinha rapidinha aqui. Tá com tesão aí, cara? Ah, cara, aqui tá certo nunca sai, né? Ah, aqui é japonês, né, Fih? Mas pelo menos tem pra hoje. Double. Os aeradeles tem ulti, cuidado. Ah, mas galera, olha, segura a moção. Boa, mei, caralho. 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 Nossa, bela defesa, hein, galera? Segurou o post-stage bonito. Agora eu vou pegar minha ult. Agora eu vou pegar minha ult. Bom, vamos, vamos, cão. Ah, ah, ah. Nossa, ele deve estar dando muito rage de lado a pra lado. Meio Deus. Entende-se. Seu segundo... Nós conseguimos! Não deixe nos derrubar! Uau, 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 parece que... Eu tenho um lugar. Eu sou inestimável. Caralho, eu levou ela embora mesmo. Caralho. Caralho, o que foi isso, cara? Não, isso aí é caô. Bom, vou começar de 3. Eu não sei se eu começo de Genji, troco pra 3. Se precisar, eu de 3 você começa e eu vou pra Genji. Se eu tiver Symmetra lá, é melhor eu ir de 3. Você não quer pegar um Roadhog não, velho? Pô, só fazer o começo aqui pra gente ver se tem Symmetra ou não. Porque eu acabo com aquela merda daquela palhaçada dela lá na ponte. Soldado é bom demais, galera. Não dá, cara. Soldado é bom demais. Se o time dá espaço ali, maluco, tava atirando à vontade. É só tijolo. A bala que sai da arma do soldado é desse tamanho assim, ó. É isso aqui, ó. A minha água que tá vazia aqui, ó. É isso aqui, ó. Que sai lá de dentro. Cada balinha. É muito forte. Eu ainda acho que eles vão mexer no soldado e na Symmetra. São dois personagens que eles vão dar uma mexida. A Symmetra tá de... Aquele range lá, meu amigo. É Sniper? Sniper? Se eu pegar Symmetra aqui agora, eu vou sair daqui da base já conectado em U já. Que é só eu virar aqui assim, ó. Já tô pegando lá na puta que pariu. Bom, vou por aqui. Vambora. Concentrar. Não pode perder a concentração. 5, 4, 3, 2, 1. Ataca. Comence. Capture o objetivo. Ah, tá de brincadeira. Não tá pegando nada. O gator vai ter que ir pra eu. E eu tô deBorne também. Ah, não. Hot. Beleza. Já virou um pouco já. Ah, eu acabei com um bagulho ali já, da Symmetra. Se escutar, vai colocando alguma coisa a viz. Se escutar, vai colocando alguma coisa a viz. Ah, inimigo pulou à frente! Acho que ela colocou uma coisa na casa da esquerda aqui. Não dá não, isso aí é bastado. Esse cara não tá fazendo porra nenhuma de Maverick, não sei por que pegou a porra nenhuma de Maverick. Galera, eles estão sem Ana. Onde é que tá escapando? Ah! Ah! já tirou já tirei há muito tempo porra como é que a gente não tá indo cara tem CP ainda é shield agora só se colocou mas como é que colocou agora eu acabei de tirar não, não, não opa, ele tinha o armo CP ou... eu acho que ele fica... Ah não, olha a vida dela, mano. Caralho, como é que a gente não entrou, mano? Não meu Deus do céu. Ah, troca quando tá voltando um minuto, é um desgraçado mesmo. As áreas deles tem ult, tá aqui na esquerda. Ah não, o Brain tá na merda. Caralho, o maluco, a gente não vai conseguir passar. Caralho, não tá gestando isso. GG, GG. Não dá tempo. Pelo amor de Deus. Maravilhoso. Caralho, final. 0 a 0. Caralho! Caralho. Caralho! W는데요. Caralho! Caralho! Eu acho que atacar de Mei, cara, é miado, assim, cara, não vale muito a pena, cara, a gente ficou muito tempo com o Mei. Eu não sei se o nosso Rogue não tava conseguindo hookar agora no final, porque no ataque, cara, o Rogue puxa um, é menos um já, assim, puf. Caralho, cara. Eles jogaram sem TP, cara. Sem TP, a Symetra, ela foi se eu botar bolinha e volta, e dá dano, porque ela não foi mais nada, teleporte, nem coisa ela não tinha. Ninguém usou, ninguém usou, ninguém usou, eu tirei tudo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Meu Deus do céu, tô acreditando que a gente não ganhou essa, cara. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like no lado disso. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou desta Play. Meu Deus, a gente não ganhou essa, maluco, eu tô acreditando, galera. Tá foda de ganhar um, hein. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e não perderia o vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Se inscreve no canal, se inscreve no canal.